Eu acho que a maioria dos brasileiros vive nas nuvens, porque não imagina que o país pode ser derrotado e a gente perde a própria casa. Eu li noticiário nos jornais que foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que penaliza, que condena aqueles que discriminam políticos e seus parentes. Vamos supor que um político tenha uma conta bancária recusada num banco. Quem fizer isto vai ser preso. Se um político for num banco e o banco recusar um empréstimo, o responsável pela decisão do banco também vai ser preso. E não só o próprio político, como eu disse, como seus parentes. Isto é o fim do mundo, é um protecionismo indevido, completamente indevido. Mas quem é que foi o autor desse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados nesses dias? Foi a deputada federal Dani Cunha, filha de Eduardo do Cunha, que foi peça importante da Lava Jato. Até a próxima!